Seja bem-vindo. Olha, para os russos, efetivamente, a aliança que eles tentaram com o Azerbaijão seria o melhor caminho para que eles chegassem ao Irã. É bem verdade. Eu mesmo como descendente de Armênia, eu entendo que a fronteira entre o Azerbaijão e o Irã é muito maior do que a fronteira do Irã com a Armênia. As estradas da fronteira entre o Irã e a Armênia são difíceis, são montanhosas, são complicadas. Você tem a Georgia no caminho e tudo mais. Mas não vai haver condição de composição entre esses países. Então o Azerbaijão, senhores, eu vou dizer para vocês como um analista, não como um torcedor, mas é muito possível que o Azerbaijão entre em guerra antes das eleições na Turquia e não sei qual será a posição do presidente turco Erdogan, porque ele já está fragilizado, ele já tentou inflexões em direção à OTAN, ele já tentou dizer que o S-400 e o S-300 não são necessários, que eles vão fazer produção doméstica, que ele não quer mais cooperação militar com a Rússia, ele já aceitou a Finlândia na OTAN, ele está se abrindo para aceitar a Suécia na OTAN, mas dizem por aí que se ele perder as eleições ele pode recorrer, inclusive, a algum elemento, alguma potência no sentido de tentar melar o jogo. Eu não acredito, Leonardo, que o Azerbaijão tenha poder militar para enfrentar o Irã, mas acredito que o Azerbaijão esteja sendo impelido, constrangido, usado, por quem, na realidade, ou ajudou na agressão contra os armamentos em 2020 para causar problemas no Irã. Essa é a realidade. Então a conta, tanto da ajuda de Israel como da ajuda da Turquia, chegou para o Sr. Aliyev. Eles estão dizendo claramente para o Sr. Aliyev. Sr. Aliyev, nós os ajudamos naquela... ou ajudamos naquela ocasião. Agora é a hora de vocês nos ajudarem. Como vocês vão nos ajudar? Enfrentando e atacando o Irã. Ou seja, uma posição muito ingrata para o governo de Baku, por isso é evidente que as últimas aparições do ditador do Azerbaijão se dão sob a égide muita tensão, ele se mostra uma pessoa muito tensa, por vezes até desequilibrada, e ele sabe que ele está em um labirinto. Por um lado, ele não pode rechaçar os pleitos daqueles que contribuíram para a agressão do Azerbaijão contra a Armênia e a Artsakh em 2020. Por outro lado, ele sabe que a situação dele no embate direto com o Irã é muito possivelmente de um destino de derrota, de fracasso, e eventualmente até de ocupação territorial do próprio país. Então, gente, nesse contexto, eu quero dizer Bruno de Zaqueguer contra o cristianismo em última análise. Olha, os armênios são cristãos. Muita gente que diz que é favorável à defesa dos cristãos, seja no Oriente Médio, seja no mundo, praticamente lava as mãos quando não está aliada à ditadura do Azerbaijão. Então é importante esse seu comentário para que a hipocrisia não prospere. Aqueles que falam em cristofobia, em defesa do cristianismo, os armênios são o primeiro povo cristão. O primeiro país a aceitar o cristianismo, em 301, no século IV, como religião oficial de Estado. E nesse momento, como é que nós podemos aceitar ou imaginar que quem diz que defenda o cristianismo faça lobby para o Azerbaijão? Sim, Nakchevan era armênio. Nakchevan era armênio. E em Nakchevan, após a doação que o Stalin fez para os azeris, houve limpeza étnica. Cemitérios foram destruídos, inclusive no começo desse século. Crimes documentados pela Organização das Nações Unidas e que efetivamente não foram punidos. Não foram punidos. O que estimula, Fabiana Bruno, seja bem-vindo, que o governo do Azerbaijão promova novos crimes. Estimula. O Azerbaijão promove novos crimes porque, na realidade, ele ficou impune pelos massacres contra as populações armênias em Baku, em Sungait, na Primeira Guerra de Artsakh, no que precedeu e no que foi o início daquele movimento. Ficou impune dos massacres de populações armênias em regiões da própria República de Artsakh naquele momento. Em 2016, houve nova agressão. Houve agressão contra os armênticos, como eu disse, durante o período soviético e no posterior, em Nakchevan, onde foi realizada a limpeza étnica absoluta. No sul de Nagorno-Karabá, ocupado, em Xuxi-Hadruti e outras cidades, foi feita a limpeza étnica, assassinatos, execuções, decapitações. E o que faz a comunidade internacional? Comunicados. Isso estimula, não é? Estimula novos crimes. Estimula novos crimes. Por isso eu digo, olha, agora você tem lá 120 a 150 mil armênios cercados na República de Artsakh. O que os cristãos estão fazendo para defendê-los? Não adianta só comunicado. Você que está aqui, eu não estou pedindo para você ir à guerra, para você despender recursos materiais, nada disso. Mas é simples. Você usando a bandeira armênia no seu perfil, seja no Twitter, preferencialmente, aqui em qualquer plataforma, você vai fazer com que as pessoas estejam alertas para o que está acontecendo. Isso já é uma forma de ajudar tremenda. Jonathan Salvador, agradecemos a sua colaboração. Muito obrigado. É, Éder Miranda, a Armênia é berço do cristianismo. Exatamente. Olha, o que eu peço a vocês, o que vocês podem fazer nesse momento, a Rô está perguntando aqui. Utilizem a bandeira armênia aqui, no Twitter, no Telegram, no Instagram, no Twitch, no Facebook, em todos os lugares. Frente Nacionalista. E um possível conflito com Irã. A República de Nakchevan poderia ser alvo de avanço, ao menos também? Eu creio, sendo muito honesto, Frente Nacionalista, que a República Autônoma de Nakchevan, muito provavelmente, num embate com os iranianos, que é de nas mãos dos iranianos e de Teirão. Até porque o governo de Nakchevan, que é um governo vinculado ao Baku, como é um oblácio autônomo, a herança de um oblácio autônomo soviético, onde hoje não existem mais armênios, mas originalmente era um território de maioria armênia, este governo enfrenta protestos também, desde o final da União Soviética, de grupos que são claramente favoráveis à união de Nakchevan com o Irã. Efetivamente, essa é a ideia. Então, assim, tem vários vídeos pequenos, Rô, meus no Twitter, falando sobre essas questões. Naturalmente, a gente pode reiterar. Eu já fiz vários vídeos pequenos aqui no YouTube, no Twitter, no Telegram, tratando essas questões do cerco e de todos os seus desdobramentos, mas naturalmente nós podemos fazer outros, até para atualizá-los. E eu quero dizer para vocês que, na realidade, o mais importante é que as pessoas tenham conhecimento efetivo do que está acontecendo.